Pode falar, por aí que já não penso em nós Mesmo sentindo falta dos lençóis da minha cama Lembranças Eu sei que a vida é sua, mas meu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é sua, mas o último tempo é eu E tudo que a gente viveu Aí leque, pode espalhar pra geral Esse é o canal do DL Max, meu irmão Minha vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Pensa em tudo que a gente viveu DTBK, ele é foda Diferente, mas igual Minha defenda DTB demais, foda que desvia Tá do jeito que ela pode Pode dar minha vida Aí leque, pode espalhar pra geral Esse é o canal do DL Max, meu irmão Tô maluco, tô balanças bravas, pô Dizendo falta dos lençóis da minha cama Tá do jeito que ela pode Pode dar minha vida Acabado Tô na vida Foda 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 Foda